Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 10 minutos. A pressão ocular é um exame que se utiliza uma tinta colorida para detectar a presença de lesões ou corpos estranhos nos olhos. Uma vez aplicado, é solicitado que o paciente pisque algumas vezes. Este movimento espalha tinta. Em seguida, é projetado uma luz azul sobre os olhos. Qualquer problema sobre a superfície da córnea ficará evidente por causa do corante. Ele aparecerá de cor verde debaixo da luz azul. Esta foi a primeira máquina de venda automática do mundo. Foi criada por Heron de Alexandria há 1.900 anos atrás. Quando uma moeda era inserida, uma alavanca de metal subia e o mecanismo soltava uma pequena quantia de água benta. Este veículo, chamado Zetriton 2.0, é um triciclo campista anfíbio que oferece a liberdade de viajar tanto por terra quanto por água. Passar da terra para a água é relativamente simples. Primeiro é necessário recolher as rodas, depois encher os insufláveis. Em seguida, é só baixar um pequeno motor elétrico com uma hélice e pronto. Dentro da cabine, cabem duas pessoas confortavelmente. Observe estes golpes e movimentos. Até parece que são fáceis, não? Parece até que foram tirados de um jogo de videogame. Todos sabemos que existem muitos pássaros que pescam peixes para comer. Mas você sabia que existe um peixe que caça pássaros para comer? É o caso do carapau gigante. Este é o som produzido pelas formas quentes de takoyaki ao colocar manteiga. Os artistas Richard Craig e Dan Harvey criam obras de arte com grama. Depois de plantar as sementes, guardam as telas num quarto escuro e projetam uma imagem sobre elas. As áreas que recebem mais luz tornam-se exuberantes e verdes. Enquanto que as partes que crescem na escuridão tornam-se mais amareladas e de cores mais claras. Incrivelmente, os pilotos do Monster Truck podem fazer com que um caminhão de 5 toneladas dê uma cambalhota frontal. Esta é simplesmente a cadeira dos sonhos de um mecânico. O Human Hoist possui braços e rodas dobráveis para obter uma posição ergonômica em todas as tarefas realizadas numa oficina. Pode se elevar e abaixar sempre que o mecânico quiser. Esta esfera é um mapa em escala do nosso universo. Cada um de seus 380 mil pontos gravados a laser representa uma galáxia. Para promover a série de televisão Halo, foi projetado um enorme holograma de 18 metros de altura de Master Chief em vários países. Como Canadá, México, Austrália e Brasil. Aqui você pode ver como eles montaram tudo. Todd Robbins é o Scorpion da vida real. Este homem é capaz de recriar os movimentos de personagens de videogame com um kunai e uma corrente. Agarrando uma bola lançada a 300 metros de altura. Estes golfinhos parecem estar nadando, mas na realidade estão dormindo. Os golfinhos utilizam o sono hemisférico. Isso significa que a metade do seu cérebro descansa, enquanto o outro permanece em estado de alerta. Este é um dos insetos mais raros do nosso planeta. O besouro trilobita. É um fóssil vivo. Benford captou o momento exato que seu companheiro foi arrastado por uma onda. Hoje em dia, os meteorologistas usam todo tipo de ferramenta e tecnologia para nos informar a previsão do tempo. Mas você sabia que alguns anos atrás, eles faziam isso riscando uma lousa com giz de cera? Você sabia que existem janelas capazes de andar e girar sobre trilhos a 90 graus? São realmente versáteis. É possível tocar um violino com uma prótese de braço. Veja como Manami Ito faz isso. Scott Blake cria esses pequenos scripts perfurados que, ao folheá-los, criam pequenas e satisfatórias animações. Estes são os vórtices que formam a fumaça de um incenso. Este é o sinograma chinês mais difícil do mundo. Requer 56 traços para escrever. A forma escrita dele pode ser encontrada com o Bian Bian Mian. Um tipo de macarrão largo e chato, popular na província chinesa de Shanxi. Se algum dia você escutar esse som, procure um abrigo. O som da eletricidade entre as mãos e o cabelo, pronuncia uma descarga elétrica. As pessoas que tiveram contato de perto com relâmpagos, ouviram este som saírem de seus corpos. Este instrumento de ar tailandês, chamado Kain, produz alguns sons bem peculiares. Takada Yumi possui uma das orelhas mais flexíveis do mundo. Ela não é só capaz de esticá-las absurdamente, como também podem segurar. Como este self-stick, por exemplo. Essa conta do TikTok filmou por acidente a dança de acasalamento de um beija-flor. Olha como os gatos de Mogo-Mogo pintam uma cerejeira com alguns marcadores presos em cordas. Parece até que os besouros do gênero Clamissus estão sempre usando um agasalho roxo. Essas lentes nos mostram como as pessoas com diferentes problemas de visão enxergam o mundo. As batalhas entre rãs africanas são bem intensas. Olhe como são colhidas as cenouras. Observe esta imagem. Agora te mostraremos como conseguiram tirá-la. Os elefantes recém-nascidos levam apenas algumas horas para aprender a ficar de pé e andar. O curioso é que para aprender a usar suas trompas para beber água, pode levar até um ano. Enquanto isso, provam diferentes técnicas. Aqui podemos ver o ataque de um plástico. Grandes felinos também gostam de caixas. Olha como os caracóis bebem água. Bem agressivo, não? Este não é um vídeo gravado com celular. É uma animação feita por computador. Este é o som que um buraco negro produz. Provavelmente você está se perguntando o que tem de tão interessante no redemoinho. O curioso é que este está girando na superfície de Marte. O vídeo foi capturado pelo veículo da NASA Curiosity. Você sabia que os golfinhos também dão as mãos? O contato das barbatanas dianteiras são utilizadas como forma de comunicação para estabelecer amizades e laços sociais entre os membros do grupo. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!